A oncoartrose é uma condição que resulta de alterações causadas por uma artrose na coluna cervical, em que os discos intervertebrais vão perdendo a sua elasticidade devido à perda de água e nutrientes, tornando-se cada vez mais finos e menos resistentes aos movimentos, o que facilita a sua ruptura. Continue assistindo o vídeo até o final para um melhor entendimento. Estas alterações que surgem nos discos intervertebrais provocam reações ósseas nas vértebras adjacentes, levando à formação de bicos de papagaio, que é uma espécie de defesa do organismo que faz crescer o osso com o objetivo de tornar a coluna vertebral mais forte. Este osso, extra, tende a fundir as vértebras, pressionando regiões delicadas da coluna, como a medula espinhal e os nervos, causando hipertrofia dos ligamentos e das outras articulações da coluna vertebral. Os sintomas mais comuns que podem manifestar-se em pessoas com coartrose cervical são dor, formigamento nos braços, fraqueza muscular e tremores e dificuldade para mexer o pescoço, devido à perda da amplitude articular na região cervical. As causas que podem estar na origem da oncoartrose cervical são fatores genéticos e hereditários, ocorrência de lesões na região, uso de cigarro, avançar da idade, ter alguma ocupação ou hobby que envolva movimentos repetitivos ou trabalhos pesados ou ter peso excessivo, que pode colocar pressão extra na coluna, resultando em desgaste precoce. Para fazer o diagnóstico da doença, o médico pode realizar um exame físico e fazer algumas perguntas à pessoa, para perceber quais os sinais e sintomas de que ela se queixa. Além disso, pode ainda recorrer a exames como raio-x, tomografia computadorizada, ressonância magnética ou eletromiograma, por exemplo. Geralmente, o tratamento é realizado com medicamentos analgésicos, anti-inflamatórios e relaxantes musculares, podendo ainda ser complementado com suplementos de sulfato de glucosamina e sulfato de chondroitina, que vão ajudar a fortalecer as articulações. Além disso, a pessoa deve repousar o máximo tempo possível, e o médico pode ainda recomendar sessões de osteopatia ou fisioterapia. Além disso, a prática de exercício físico moderado também pode ser bastante benéfica, desde que feita sob orientação de um profissional qualificado. Como fisioterapeuta, professor educação física, fisiatra. Em casos mais graves, em que haja compressão sobre a medula ou raízes nervosas, o médico pode recomendar a realização de uma cirurgia, de forma a liberar essas estruturas nervosas a estabilizar a coluna vertebral. Se esse vídeo tirou sua dúvida, ou se você quer saber sobre outra informação, deixe aqui nos comentários. Um grande abraço a todos! Deus abençoe a cada um! Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas!